Eu tô aqui na Papuda. Você se deu bem com o Bolsonaro, Eduardo Costa? Eu tomei um prejuízo com o Bolsonaro de quase 5 milhões de reais. Só por aquelas coisas que eu falei, né Fernanda? Eu também me aproximei do Bolsonaro, peguei 17 anos de cadeia, tô aqui na Papuda. Tomei um prejuízo grande, já levaram a minha mulher. Mas quando eu saio daqui de novo eu quero me casar. Mas mulher que tem um kit Bolsonaro eu não quero mais não. O que é o kit Bolsonaro? O kit Bolsonaro é uma tornozeleira, um spray de pimenta, um caciteto que ela levou no lombo lá na manifestação. Um celular. Porque o celular que ela tá é o celular que ela tava botando na cabeça pra pedir ajuda pro extraterrestre. E já caiu no chão, eu não quero mais não. Então quando eu saí daqui da Papuda, mulher que usa o kit Bolsonaro, eu não quero mais não. Que dá muito azar. Todo mundo que se aproxima do Bolsonaro, só se faz se ferrar. Peguei 17 anos de cadeia, meu Deus. Minha mulher já levaram, meu Deus. Então eu não quero mais. Moleque que tem kit Bolsonaro eu não quero mais não. Meu Deus. Minha mulher já levaram, meu Deus. Minha mulher já levaram, meu Deus. Minha mulher já levaram, meu Deus.